Música E olha aí mais um Descobrir na Cozinha Chegando pra você, eu sou o Léo Duarte Muito prazer, seja muito bem-vindo Hoje é dia de receita tradicional, clássica do tempo da vovó Vou te ensinar a fazer uma receita que eu tenho certeza que faz sucesso Em qualquer festa de aniversário e até casamento Vou te ensinar a fazer carne louca Também conhecida como carne desfiada, carne maluca Que é uma delícia Essa receita que eu vou ensinar é tão gostosa Que eu troco qualquer casamento que serve salmão com molho de alcaparra Por um lanchinho de carne louca E essa receita é versátil, é ótima pra festa de aniversário Porque é muito fácil de fazer E ela é barata, ela rende bastante E você pode servir ela quente Ela fria como salada, de qualquer maneira Essa carne é uma delícia Antes de ir pra cozinha, quero já convidar você a curtir aí Nossa página no Facebook, já anota aí e curte Facebook.com Descobrir na Cozinha Ela sempre tem uma dica pra você que não tenha muita habilidade na cozinha E matérias legais aí Pra quem quer ficar antenado no mundo gastronômico Aproveita também e já se inscreve aí no nosso canal do Youtube Que tá um sucesso total E fica aí, fica aí até o final do vídeo Porque ainda tem aquela dica super prática de chefe de cozinha Pra você que não tem habilidade Vou te ensinar o ponto certinho de fazer um ovo cozido Seu ovo nunca mais vai ficar molenga e nem cozido demais aquele ovo preto O ponto certinho Fica aí até o final do vídeo Agora ó, já tô com o meu domã aqui Vou vestir o meu domã e ir pra cozinha fazer a nossa carne louca É necessário uma panela de pressão, beleza? Com um pouquinho de azeite aqui no fundo Já bem quente Tá no talo, tá até fumaçando já Tá no talo mesmo Bom, vamos começar a refogar a carne Aqui eu tenho meia cebola picadinha Tá bem picadinha Meia cebola E cinco dentes de alho É bastante alho mesmo, tá? É bastante alho porque essa carne tem que ser bem temperada Vou colocar aqui o alho e a cebola Enquanto tá dourando aqui, ó Você vai separar um quilo de músculo, tá? Um quilo de músculo em pedaços Pode cortar de qualquer maneira que depois a gente vai desfiar Só não corta muito pequenininho Senão fica muito difícil pra desfiar Então corta mais ou menos assim, ó Desse tamanho, beleza? Por que que eu uso músculo? Tem receita que usa lagarto Só que eu acho que é uma carne que ela deixa a carne louca muito seca Não fica com aquele caldo gostoso E o lagarto também tá muito caro Tem gente que usa a sem também Só que o a sem, ela tá na linha das carnes mais baratas E tem muita gordura Então se você fizer com a sem, vai ficar uma carne muito gordurosa E não vai render Porque o a sem tem muita gordura Tem mais gordura do que carne Então não vai render Então faz o músculo, que é uma carne mediana Tem aquele colágeno dentro, né? Que vai dar todo aquele... Deixar aquele caldo cremoso, saboroso Então músculo é a melhor carne pra você fazer carne louca Já vou entrar com o nosso músculo aqui Pra gente dar uma refogada ali Agora aqui eu já vou colocar um pouquinho de molho inglês, tá? Que é pra dar uma corzinha só Você vai colocar a óleo mesmo, ó Um pouquinho de molho inglês que vai dar um gostinho E vai dar também uma corzinha E agora aqui a gente vai esquecer da carne Vai deixar ela fritar bem, mexer de vez em quando Ela vai soltar um pouquinho de caldo, tá? Mas deixa ela fritando aqui Não mexe muito Vai fritar até o caldo sumir Hum, depois de uns 10, 15 minutinhos Sobra só um caldinho no fundo A carne fica assim, ó Tá ótima Esse é o ponto Só um fundinho de caldinho bem douradinha Agora vamos para as regras da carne louca Tradicional e clássica carne louca verdadeira, hein? Bom, vamos continuar a receita Já refogamos aqui Agora, regra da carne louca Vai isso daqui, ó Gente, uma xícara de vinagre, ó Vai cozinhar no vinagre, é isso mesmo Dá aquele gostinho que todo mundo conhece na festa de aniversário Pode ser o vinagre que você quiser De vinho, de álcool Uma xícara de vinagre Beleza Vou colocar aqui Aqui eu já vou colocar, ó Dois cubinhos de caldo de carne Ou caldo de picanha O que você quiser, ó Dois cubinhos aqui para cozinhar junto Beleza Tá vendo que eu não vou colocar sal Porque o cubinho já tem sal Para essa quantidade de carne Dois cubinhos é mais que o suficiente E aqui a gente vai completar com três xícaras de água, beleza? Aqui eu já dei uma esquentadinha no micro-ondas Três xícaras de água Talvez não coloque tudo não, ó Vou deixar um pouquinho aqui Até cobrir a carne, ó Foi tudo Pronto, ó Vamos dar uma mexidinha aqui Isso aqui vai cozinhar na pressão Por isso tem que usar a panela de pressão mesmo Para deixar a carne bem molinha e fácil de desfiar Então aqui eu já dei uma mexidinha Agora a gente vai fechar com a nossa tampa aqui Dá a panela de pressão E vamos deixar cozinhar Começou a chiar Pegou a pressão na panela? 45 minutos, beleza? 45 minutos depois que pegar a pressão Aí a gente continua E quando faltar uns 10 minutinhos Para a carne terminar de cozinhar Naqueles 45 minutos que eu falei A gente já vai continuar a receita Numa outra panela maior, beleza? Agora é hora de colocar os vegetais Ó, tem aqui uma panela bem quente Já está até fumaçando Com um pouquinho de azeite no fundo, beleza? E a gente vai colocar uma cebola e meia Que é metade da cebola que sobrou Mais uma cebola inteira, beleza? Uma cebola e meia cortada em... Aqui, ó Mais ou menos meia lua, tá vendo? Não pode ser muito pequenininha Senão ela vai sumir E o legal da carne de boca É que ela fica mais ou menos inteirinha Então não corta muito pequenininha não Ó, não precisa refogar muito Na hora que ela ficar meio transparente Já está bom, ó Então nem chegou a ficar dourada Tá bonita essa cebola, hein? Agora a gente vai entrar com, ó 4 tomates picados 4 tomates picados Não fica muito pequenininho, tá? Nem muito grande O suficiente pra ele ser molho Mas ficar pedaçudo lá dentro, tá vendo? Então 4 tomates picados Com pele, com semente Eu ponho com tudo que aqui não tem pressura Ah, Léo, mas não vai ficar ácido Se deixar a semente do tomate? Já foi uma xícara de vinagre na carne Eu acho que a acidez do tomate não vai interferir tanto Agora a gente colocou o tomate aqui, ó A gente vai esperar mais ou menos uns 6, 7 minutinhos Pra ele começar a desmanchar, beleza? Não vai chegar a virar molho não Ele vai começar a desmanchar E aí, tá curtindo a receita? Ó, já já a gente volta pra cozinha e termina ela Mas antes, para tudo que eu vou dar um recado especial Gente, logo logo eu vou lançar mais um quadro Aqui no Descobrindo a Cozinha Eu vou começar a dar alguns presentes Alguns brindes pra quem participa Da nossa página do Facebook Vou colocar alguns desafios lá E quem acertar vai ganhar presente Alguns utensílios de cozinha Que eu vou mandar pra você Curtiu? Então faz o seguinte Acessa aí a nossa página Facebook.com Barra Descobrindo a Cozinha Com mais de 50 mil fãs O nosso vídeo é semanal Mas lá na página Todo dia tem uma dica legal Ou então uma matéria gastronômica aí pra você Facebook.com Barra Descobrindo a Cozinha Curte que logo logo tem presente Agora Vamos responder as perguntas indiscretas dos internautas Vamos lá Fabiano Carlos Ou Fabiana Carlos Não sei Não dá pra entender direito Diz aqui Querido Léo Por que você curte as coisas Que a Web Diva Tula Luana Publica na internet? Você também tem esquizofrenia? Eu não tenho esquizofrenia Eu estou ficando fora de mim É brincadeira Eu não tenho esquizofrenia Mas eu adoro a Web Diva Tula Luana Desde a época do Orkut Quando ela faz aquelas festas Que tem um monte de comida Eu fico morrendo de vontade Eu gosto dos vídeos Que ela mete o pau E luta pelos direitos dela Beijos estalados Pra Web Diva Tula Luana Beijos estalados Aliás, fiquei sabendo Que ela andou quebrando Um aparelho de uma operadora Isso me serviu de inspiração E olha só Nosso vídeo da Nutella Fez o maior sucesso semana passada Comentou lá no Facebook Recebe abraço Mas tem que ser no post do vídeo Beijinhos aí Pra Marinalva Borges Que está aqui com a gente Denise da Silva Elane Silva Vitória Max Está aqui Delícia Obrigada Léo Traz receitas saudáveis Logo logo vai chegar Uma receita saudável Pra você que está de dieta Beijos aí pra você Já está gatinha Nem precisa de dieta não A mulherada tomando conta Da nossa página Vai ter uns caras Aqui também O Ian Souza Eu no próximo vídeo Abração aí pra você Quem mais está aqui com a gente Bruno Rocha Manda um alô aí pra mim No próximo vídeo Altas receitas massa A galera de Guarapari No Espírito Santo Abração aí pra galera Do Espírito Santo Os capixabas Show de bola Comentando aqui na nossa página Vou lá pro final Que tem muita gente comentando Solange Beijinhos pra você Julina Delmaceno Ah, ela aqui Falando que ficou com a maior vontade Da Nutella Show de bola Sônia Maria Cris Assis Eu amo Nutella Vou tentar fazer Se der certo eu falo aqui Isso aí Faz aí Tira uma foto e manda pra gente publicar Agora ó Chega de falar E vou voltar pra cozinha E terminar a receita Mas ó Quer anotar todas as quantidades Dos ingredientes Receitasdemais.com É só acessar O tomate já deu uma murchadinha aqui ó Tá bem molinha A nossa carne já ficou Os 45 minutos aqui Gente, olha só a situação dessa carne Que beleza cara Nossa Olha isso Ela já tá desmanchando aqui dentro ó Sobrou um caldinho aqui Que a gente vai aproveitar Que é todo o gosto da carne Ela já tá bem molinha E agora a gente vai virar Nossa carne aqui ó Com caldo e tudo Já tá quase terminando a receita Colocamos a carne aqui Agora a gente vai colocar aqui Dois pimentões verdes também Cortado mais ou menos Do tamanho da cebola Tá vendo ó Não muito pequeno Mas também não muito grande Que é pra ele aparecer Mas dá pra mastigar Então dois pimentões Pode ser um verde ou vermelho Um verde ou amarelo Eu posso do verde Porque o gosto fica mais marcante E vai dar um colorido legal aqui Dois Vamos lá Agora a gente vai dar uma mexida aqui Agora dei uma abaixadinha no fogo aqui Tá mais ou menos no fogo médio Agora ó A gente vai só terminar a receita Ainda tem um truquezinho Uma mágica que eu vou ensinar pra vocês Daqui a pouquinho Que é o meu truque Pra carne Pra carne louca Porém que essa aqui é a carne tradicional Agora aqui a gente vai cozinhar em fogo baixo A gente vai pegar com a colher mesmo E dar uma desmanchada aqui Na carne Tá vendo ó Porque a carne louca Ela é uma carne Totalmente desfiada Se você quiser ajudar com a outra colher aqui ó Você segura E vai desfiando toda a carne E aqui a gente vai cozinhar Terminar de cozinhar a carne Junto com o tomate e a cebola Até dar o ponto da carne louca Cara O pimentão vai ficar mais ou menos molinho E aí vem o último segredinho E aí depois a gente vai servir Aqui ó Como eu gosto de mais calda ó Coloquei um pouquinho de água quente aqui Na panela que cozinhou a carne Pra pegar todo o restinho do tempero que ficou lá ó Eu vou colocar mais um pouco de água quente Aí você esquenta a água no micro-ondas É que eu gosto da carne louca com mais calda Tá vendo? Aí vai a gosto Você pode pôr mais água Menos água Coloca mais ou menos a olho ó Eu gosto dela que faça bastante caldo Até corta mais um pouquinho Olha isso aqui ó Quinze minutinhos O louro João tá aqui estático Ele nem se mexe ó De tão extasiado que ele tá Olha que beleza Gente agora no final a gente vai acertar o sal cara Só no final Por quê? Eu já experimentei aqui Posso colocar o sal que tá precisando Aqui é um sal aromatizado que eu uso Que é aquele tempero completinho do copo É um sal Mas vale como sal isso aqui Uma colherzinha aqui pra mim o suficiente Você acerta o sal no final Por quê? Porque se você acertar o sal antes Vai tá com bastante molho O molho vai reduzir Vai ficar muito salgado Então deixa pra acertar o sal sempre no final Depois que o molho já estiver reduzido Beleza? E agora vem Meu toque mágico Pra galera Meu Desmaiar quando comer Desmaiar de delícia hein Quando comer essa carne louca Gente eu vou fazer um molhinho Pra gente finalizar e jogar aqui por cima E deixar mais dois minutinhos Mas é aquele molho que vai dar o tchan Presta atenção Sabe o que eu tenho aqui ó Água? Não Não é água não Isso aqui é cachaça Água ardente Pinga como queira Não é ó Eu tenho três colheres de sopa 45 ml de cachaça De boa qualidade Que a gente vai colocar no final Esse é o segredo Só que não é só cachaça não Vou fazer um molhinho aqui ó Vou colocar nessa cachaça Vou colocar uma colher de sopa De molho de pimenta tá Uma colher de sopa De molho de pimenta Agora eu não posso colocar o dedo na boca Se não já viu Vou colocar aqui também ó Vou fazer aqui Vai ó Uma colher de sopa de orégano Uma colher de sopa de orégano Tudo junto com a cachaça Orégano Esse molhinho aqui Ele é coringa pra você usar Em qualquer ensopado no final ó Que é cachaça com pimenta E orégano Ele é coringa E pega muito bem Vamos dar uma mexidinha aqui ó E aí a gente joga aqui na carne Pra dar uma engrossada Uma encorpada nesse molho O que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui também Meia colher Um pouquinho só Meia colher de sopa De amido de milho A famosa maisena Beleza? Amido de milho Meia colherinha de sopa Vou dissolver aqui junto Esse amido é a gosto Se quiser dar uma encorpada No molho você coloca Se não Não precisa Mas eu vou pôr Porque vai deixar aquele molho Bem brilhante Tudo ó A gente dissolve aqui Bastante E já vamos finalizar Tá pronta a nossa carne louca Gente Tá aqui ó Agora a gente coloca aqui A nossa cachaça A gente deixa a cachaça evaporar Beleza? Mais uns 3 minutinhos aqui E agora a gente mexe Ó No fogo baixo Abaixa o fogo A gente mexe aqui sem parar Pra incorporar a cachaça Olha o cheiro Cara Nossa Sobe um cheiro maravilhoso A gente vai deixar isso aqui Mais uns 2 3 minutinhos Até a cachaça evaporar E ninguém vai passar mal Não se preocupa não Porque ela vai evaporar Então você dá uma mexidinha aqui sempre ó Mais 3 minutinhos Tá pronto E aí gente É só servir a nossa carne louca Olha só que espetáculo Vamos relembrar a infância E montar o nosso tradicional lanche De carne louca Você tem duas formas Você pega o pão inteiro aqui ó Tá vendo? E vamos colocar aqui Lembrando que essa carne Você pode comer quente Fria Ela serve de salada Ela é muito versátil Ah gente Este molinho aqui É simplesmente sensacional Olha só que beleza Cara Olha Dá pra ver bem aí? Olha isso Ai Tá aqui o montado Tô babando Tô babando Outra forma Corta o pãozinho no meio Faz um buraco Tá vendo? Aqui eu tirei o miolo Mas não precisa tirar o miolo Você pode fazer só um buraco E taca a carne louca Aqui dentro Nego ó Já era Taca a carne louca aqui Vou botar um pimentãozinho aqui Pra dar um charme Aqui ó Mais um Lanchinho de carne louca Beleza? Pensa numa receita divina É desta carne louca Olha aqui gente Que espetáculo Que tal o nosso lanche Essa carne tá simplesmente sensacional Muito fácil de fazer E você vai economizar Baratinha Faz com músculo Que é a melhor carne Eu tenho certeza Como eu falei Você pode servir ela quente Ou fria De qualquer maneira É maravilhosa Bom Quer anotar todos os ingredientes E quantidades certinhas Dessa receita? Faz o seguinte Acesse aí Receitasdemais.com O nosso blog parceiro Com esse vídeo E todos os outros lá Você pode imprimir a nossa receita Pelo site Beleza? Aproveita Já se inscreve aí No nosso canal do Youtube Que tá um sucesso total Mais de 20 mil inscritos E antes de eu mandar bala Aqui na minha carne louca Tem aquela dica que eu te prometi No começo do vídeo Quer acertar no seu ovo cozido? Vou te ensinar um ponto certinho Pra você não errar Na hora de cozinhar o ovo Ele não ficar molenga E nem ficar cozido demais Porque se você cozinha ele demais Ele fica preto Fica fedido Sabe por quê? Porque dentro da gema do ovo Ela tem ferro E também tem enxofre Então se você cozinha ele demais Ele fica meio escurinho Por causa do ferro E fica fedido por causa do enxofre Então é o seguinte Colocou o ovo na água fria Sempre na água fria Coloca um pouquinho de vinagre Lá na água Porque se o ovo estourar O vinagre vai coagular Claro que vai vazar Então já põe um pouquinho de vinagre Aí você liga o fogo Hora que a água começar a ferver Você conta 3 minutos Para um ovo quente Que é aquele ovo que você serve Na casquinha bem molinho 3 minutos 6 minutos 6 minutos Pro ovo cozido normal Ovo cozido normal não Ovo um pouquinho mais mole Pra quem gosta da gema Mais molinho Mas não chega a ser o ovo quente É o ovo mole E 9 minutos Pro ovo normal Esse sim Aquele ovo durinho Que você usa na salada Na maionese O ovo cozido tradicional 9 minutos Na água fervente Não pode passar disso Você vai ter o ovo perfeito Beleza? Bom Vou ficando por aqui Com o nosso descobri na cozinha Semana que vem tem muito mais E agora eu vou mandar Nossa carne louca Gente Que sonho que tá essa carne E agora eu vou mandar 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 E agora eu vou mandar